Fala garoto, muito bom dia, bem-vindos, mais um vídeo no YouTube aqui e hoje a gente vai falar de um Sonic, tá? E vou apresentar pra você uma figura muito especial, eu acho que coisa boa tem que ser valorizada e eu conheci um cara aqui muito legal que chama Marquinhos, o Marquinhos, ele aprendo muito com ele não tem essa porque eu tô aqui no YouTube, porque tenho muitos anos de experiência que eu não aprendo com cada um de vocês aprendo com cada aluno que passa por aqui e tô aprendendo aqui com Marquinhos, Marquinhos, deixa eu virar a câmera aqui pra apresentar né Marquinhos, muito bom dia, Marquinhos conheço há muitos anos, trabalhava com um grande amigo meu e hoje ele vem aqui me dar um apoio e o ar-condicionado tem uns problemas de formar mão de obra ele é um cara parceiro que quando eu preciso tá me atendendo e ele veio aqui atender eu pra tirar o painel essa semana ele desmontou dois painéis, o do Tida né Marquinhos e agora o do Sonic e eu vou virar a câmera aqui pra mostrar pra você o talento de um profissional eu gosto de gente que pensa, que analisa, que faz um trabalho, tá? então eu vou virar a câmera pra mostrar o que que o Marquinhos fez e ele vai dar dica como tirar painel e o que que ele faz, segura aí, tá? ô César, pode entrar, espera um minutinho aqui que eu tô fazendo um vídeo com o meu amigo Marquinhos que ele veio buscar o Tida aqui o Marquinhos tirou o painel desse Sonic e olha como que ele tira o painel do Sonic, ó ele tirou o painel do Sonic todo, né Marquinhos? sem, completo, sem tirar a parte por partes e ele também desmontou o painel e montou desse Tida aqui vazamento do evaporador, César veio buscar agora ô Marquinhos, fala pra mim como que você, é todo carro que dá pra tirar o painel assim? não, não é todo carro, né? alguns carros permitem que isso seja feito mas esse, no caso, esse é isso chega pra cá a gente... tudo dá pra fazer dessa forma então vamos lá, você pega um Onix que é da Chevrolet o Sonic que é esse o Cobalt a S10 também, teve um aluno meu que falou que o pessoal faz tem mais outros carros a linha, acho que todos os carros que tem travessa dá pra fazer assim boa parte deles, sim a maioria então todo carro que tem essa travessa no meio você despluga os conectores tira a coluna só é chatinho pra arrancar de dentro do carro, né Paulo? é, é precisa pelo menos de uns dois aí pra puxar ele com calma e muito cuidado com o banco porque a barra passa muito próxima ao banco já vi pessoas rasgando o banco fazendo esse procedimento então a maioria você analisa você estuda o carro quando você vai pegar um carro que talvez você fale assim vou arrancar um painel nunca arrancou você estuda o carro você tem barra fica aí uns 10 minutos você tem que imaginar como que o painel é montado no carro esse painel ele vem já inteiro e fixado na base dele entendeu? isso na linha de montagem, né? então da mesma forma que ele entrou ele sai na linha de montagem então a gente comprou o evaporador tá fazendo um pré-teste aqui antes de colocar esse evaporador, né Marquinho? vai que compra e provavelmente esse evaporador vai entrar aqui sem tirar essa caixa daqui a caixa a gente vai ter que arrancar então eu vou confessar se fosse eu ia arrancar parte por parte como é o Marquinho aqui arrancou aí o painel todo eu achei muito legal essa sacada dele isso pra você ver que aqui na superada a gente é honesto a gente é sincero eu não preciso falar que fazia assim porque eu não fazia o que eu mostro meus retornos aqui mostro os problemas que acontecem aqui como qualquer outra pessoa a gente tenta ser mais sincero possível, tá? aqui ele soltou esses parafusos soltou o encanamento lado de fora do carro você solta aqui essa estrutura, né Marquinho? essa porca o que você solta aqui na parte de trás do carro? soltou aqui o parafuso aqui nem precisou mexer no limpador solta mais um outro por aqui solta um outro parafuso aí e o que prende é o ar e o que prende é a caixa então legal fica a dica aí eu vou começar a desmontar painel assim na superada o Logan dá pra fazer isso também? Logan não, né? linha Renault acho que tem que... Renault não me recordo Renault eu tiro parte por parte mas eu gostei só que o único problema é que tem que ter muita força em dois e o máximo de cuidado se tiver gambiarra de som alarme esse tipo de coisa dificulta porque eu... se tiver multimídia os fios vão... não deixa não deixa não deixa de fazer tirar Marquinho é o cara dá gosto de ver eu valorizo o trabalho de profissional trabalho de quem pensa então esse vídeo é para os meus alunos da Superar resolvi publicar aqui para que influencie você no Brasil vai fazer isso se você faz está de parabéns a Merivas a filha de ontem tá? do Noacid ó tá? as duas linhas estão na pressão não ficou de ontem para hoje na pressão abriu o compressor para mostrar aqui ó uma maquininha que a gente está montando para um aluno do interior e... e aqui ó lavamos todas as peças examinamos tudo deu um banho lavou com 141B vai dar para salvar tirou o óleo velho já colocamos o selo novo aqui e agora a gente vai começar a montar o compressor da Zafira tá? ó o teste que a gente fez ontem e a vida segue tá? espero que você tenha gostado dessa dica do painel e o Tida está indo embora vamos esperar e o Tida ficou daqui a pouco eu já vou ligar e testar bacana né Marquinho vamos já vamos ver se não desceu o evaporador novo duas bombas de vá ó o negócio de vácômito tá muito sério tem um vídeo legal semana que vem Marquinho ó deu uma caidinha aqui ó será que esse painel tá vazando? ó agora o que eu vou fazer? por isso que é importante testar deu uma queda não sei se é por aqui vamos tirar lá mergulhar para ver se algum anel tá vazando pode ser tem que olhar se não é nenhum engate se não for nada por aqui se for o carro a gente vai resolver ó por isso que é importante ó se eu montasse direto né Marquinho? se for lá vou mostrar no próximo vídeo tá ok? fica essa dica aí de montar painel com desmontar e montar completo tá ok? forte abraço bom fim de semana e compartilhe e deixe teu like aí faça tua inscrição se você ainda não fez